O deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB, usou a tribuna do parlamento para fazer um balanço dos 14 meses em que esteve à frente da Secretaria de Estado da Educação. O parlamentar reforçou o tamanho da pasta, que engloba 1.058 escolas, meio milhão de alunos e 38 mil profissionais em atividade, e destacou as principais ações promovidas enquanto foi secretário de Educação. Começamos com o mínimo garantido da educação catarinense, que ninguém receberia menos de 5 mil reais, atingiu um grande número de ACTs, conseguimos fazer uma interpretação jurídica da 173 e fomos o primeiro Estado no Brasil, depois de 2020 e 2021, conceder aumento ao servidor público catarinense, então foi referência no Brasil. Depois fizemos um trabalho árduo, efetivamente, porque é difícil de você conseguir agradar todos da tabela do magistério, onde houveram um aumento de 20% até 56%. Luiz Fernando Vampiro também falou sobre as expectativas para os próximos meses, agora que retornou ao Parlamento catarinense. Segundo ele, a educação será um dos principais focos, com destaque para o novo ensino médio. 2022, na minha concepção, ela contrai a virada de chave e 2023 será o início pleno de todo esse macro-sistema, que é o novo ensino médio, o novo ensino médio profissionalizante, onde o aluno não sai somente de 3 anos com o certificado de curseio e ensino médio. Se ele quiser, ele pode sair curseio e ensino médio e, paralelo a isso, dentro da unidade escolar, fazer um ensino profissionalizante.